Que bonito! Amar os outros que vão nos ajudar a termos esta união com Deus para então poder refletir e contemplar a imagem divina das pessoas em que amamos. Que de facto possamos pedir esta graça nesta hora da misericórdia. Que possamos ter Deus, amar como Sandra trouxe, sabe, esse pensamento do Papa, não é amar Jesus 30%, o que sobra da nossa vida, mas é colocar esse Deus em primeiro lugar. O amor, por isso o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não pode ter concorrente, muitas vezes nós colocamos concorrentes, né? Então o amor de Deus vai ficando sufocado dentro de nós. Que vamos colocando outras coisinhas também, que vão tirando a nossa direção deste olhar e amar a Deus. Que hoje possamos pedir a misericórdia, nesta hora da misericórdia, que o nosso pensamento, como diz o livro do Deuteronômio, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e podemos assim dizer, com todo o nosso ser. É o que Santa Irmã Faustina vem nos dizer aqui. Amar a Deus, porque ela diz, está no meu coração, quem? Jesus. E quando entendemos isso, nós somos mais felizes. Quando experimentamos o amor de Deus, né, Santo? A gente fica mais feliz, a gente sorri para a vida. É, é verdade. Exatamente, a gente sorri para a vida. E amar é isso. Existe um santo chamado santo da alegria, que ele morreu sorrindo, porque ele amava Deus, e amava o próximo, que ele morreu sorrindo. São Felipe Nery queria ganhar o céu, o céu, o céu. Então, não é impossível ver um cristão triste, um cristão que não sorriu, um cristão que fica aí deprimido, um cristão que fica aí de mal com a vida, se vê outras pessoas felizes e já se incomoda. Não, a misericórdia nos torna pessoas felizes. A misericórdia nos torna pessoas alegres, porque a palavra de Deus diz, alegrai-nos no Senhor. Porque a alegria do mundo é passageira, mas a alegria de Deus, ela permanece. Então, uma alma enamorada por Deus, ela vive esta alegria. E ela quer irradiar isso, e muitas vezes até incomoda. Muitas vezes até as pessoas se sentem incomodadas. Não. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que traz este amor, porque amor é alegria. Quem ama é mais feliz. E se nós amamos a Deus, e como o primeiro mandamento diz, amá-lo sobre todas as coisas, somos mais felizes. Porque muitas vezes somos infelizes. Porque nós estamos amando outras coisas, dando outras prioridades. Fugindo deste amor primeiro de Deus. E aí o nosso coração, ele vai se tornando um coração frio, um coração triste. Que hoje, a misericórdia possa trazer para nós essa certeza. Que amar a Deus, amar o próximo, como a Santa Irmã Faustina diz, amar o próximo é contemplar a imagem de Deus no meu irmão, na minha irmã, e viver isso. Porque no nosso coração, a prioridade é isso de Deus. Que nessa certeza, possamos então rezar neste dia. Que nós verdadeiramente não lancemos o nosso amor no vazio. Que o nosso amor não seja em vão, mas que ele tenha o centro que é Jesus, e que ele seja colocado em Jesus. Se nós amarmos a Jesus, se o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, vamos conseguir amar o próximo, amar a nossa família, amar aqueles que estão à nossa volta, e fazer o bem. Então, que nós hoje até possamos rever o nosso coração e nos questionarmos. O que é que eu tenho feito com o amor? Eu tenho colocado Jesus em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho ficado incomodado com o amor dos outros? Com a alegria dos outros? Isso tem-me incomodado? Se incomoda pela positiva, graças a Deus. Agora, se incomoda pela negativa, isso temos que nos rever. E temos que dar passos. Dar passos concretos na nossa vida, na misericórdia de Jesus, e neste convite fortíssimo de chamamento à santidade, que a misericórdia de Jesus nos faz. Como diz o Santo Padre, ou tudo ou nada. Ou nós damos o nosso tudo, ou não damos nada. Não há e meio termo. Ah, eu amo mais ou menos. Isso não existe. Ou nós amamos, ou não amamos. Então, que nós hoje possamos tomar essa decisão, porque amor é decisão. Amar é decisão. Tomemos essa decisão de amar a Deus, sobre todas as coisas. E ao amar a Deus, nós conseguiremos amar o próximo. Em forma de misericórdia, em forma de perdão, em forma de paciência, em forma de ser suporte para o outro. Então, que nós possamos verdadeiramente celebrar o amor na nossa vida. Então, que nós possamos verdadeiramente celebrar o amor na nossa vida.